Sejam todos muito bem-vindos à Chapelaria do Rony! O artilheiro isolado da LNF não para de fazer gols. E dessa vez a contagem aumentou com um golaço! O Cascavel fez a saída com 4. Rony tabelou, disparou e recebeu na frente. A marcação chegou atrasada e ele aproveitou para dominar, chapelando o Richard. A ele ainda correu muito para chegar na bola a tempo de finalizar. E finalizou com muita frieza, de cavadinha! Para abrir o placar do jogo entre Cascavel e a CBF com um gol Sala Pro da Semana 12 da LNF.